Não é só chopepeca que tem mel Não é só chopepeca que tem mel Não é só chopepeca que sabe levar ao céu Hoje eu vou sair, vou matar do tião Liga essa roupa gandô Não é só chopepeca que tem mel Não é só chopepeca que sabe levar ao céu Hoje eu vou sair, vou deixar Liga essa roupa gandô Brá, me deu a lancinho Diretamente do forral Olha o senhor Termina comigo Falou que eu não ia encontrar ninguém melhor Ela só se esqueceu que em 2025 quase ninguém fica só Tem gente demais no mundo que tá se achando foda Pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu, já quis ter no quis Bora, toma caixa essa agora Não é só chopepeca que tem mel Não é só chopepeca que sabe levar ao céu Hoje eu vou sair, vou matar do tião Vigão, viga só Não é só chopepeca que tem mel Não é só chopepeca que tem mel Não é só chopepeca que tem mel Vem, vá, menino Tira, menino, vim, tira, menino Tá aqui a canção, vim, balanço Eita, don't you see Ó menino, tá te bom, tá aí, rei, rei Olha só A vida é boa, não preciso de muito pra ser feliz não Só preciso do dinheiro pra comprar o pé O dinheiro da criança não tá mudando O resto é só o pé, só o pé, só o pé O resto é só o pé, só o pé, só o pé Só o pé, só o pé, só o pé Olha, falou que gostou de boa, não É que a gente tá bom Olha, rapaz, pode não O resto é só o pé, só o pé De muita fé, só o pé E as meninas às oitocentas dançarinas Já tá aí no Camarote O homem meu rosto, as águas cegadas na via Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia E Deus já pensou em nós Na nossa correria Hoje eu levo a minha cama, tomando café Cê beijou na criança, faz outra mulher O uso foi de graça, irmão As coisas a boa é de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz não Olha ali Só preciso do dinheiro pra comprar o pé O leite da criança não mostra a mulher O resto é só o pé O resto é só o pé Só o pé Só pra assistir o dinheiro Só o pau O leite da criança Se louquinha, basta O resto é só o pé Só o pé O resto é só o pé Só o pé Muita fé Sim, mano, mais um Tu tá gostando que é o velho Porque sabe o que ele tem, né Eita O Gomes também tem hoje O que vai gastar o banheiro, ó E as meninas das oitocentos da guitarra Aô, Guteca, olha Tito, bora rogar o zé Viu que a bola tava na salamata E todo mundo na santo, vale, vale O bem pegou uma menina na loucada Saiu rasgando, chamando o miúdo Com os menúcio e o meu do xixai Não agarrar a menina do giz Tu tá preta Me tava santa Quero ver Você gostou, né, Gomes? As caras de bala, sabe, né? Tu tá preta Me tava santa O dedinho tá com o reina Cê tá doidinho, tá? Aí, bebê Lá eu tô hoje em dia Te envio pra gastar dez, dez horas da manhã Aô, Guteca, olha Aô, Guteca, olha Aô, Guteca, olha Ação, Gana, olha Cê, xe, xe, xe Isso aqui, bora Isso aqui, bora Bora, bora Por um forró da balança danada E todo mundo na santo, malim, malim O tá pegando as meninas lá no cor Saiu rasgando, meio ardido Com os menúcio e o meu do xixai Não agarrar o meu do xixai E tá gostando do que é o velho Cê tá doidinha e tá do que é o velho Saiu com ele, porque sabe que tem E sorriso, que ele tá E tá gostando do que é o velho Cê tá doidinha, tô querendo o que é o velho É bififof e a galera sabe que tem Isso é siluquia, agora sim, agora rocha ela aí Grunda na cintura da menina E a galera do Piauí mantendo presença Travar na alveio Filma o gomzê, ó Gomzê, tá raiva Pela me conhecida Tendo no céu E você me chamou A galera do Piauí mantendo presença Até o treino do Piauí mantendo presença Fizendo amor na rede Fazendo amor na rede E você me chamou E você me chamou E você me chamou Tendo amor na rede E eu só, e eu só, e as meninas tão chegando, o povo tá chegando Eu já me conheceu, ganhando um salário Mesmo assim, me chamou pra alugar um barato Até o dia, eu fiz eu morar em Sorte, não amou